Tô fazendo bolo. Bolo de quê? Chocolate. Ah, não quero. Vou procurar aqui, espera aí. Não achou o quê? Eu te oferecendo. Nossa. Você vai ouvir as imagens hoje? Vou ouvir as imagens. Cocô. Aí mandou uma alfada de cocô. Tentaram fazer uma pelúcia com a sua cara, mas acabou saindo a sua. Nossa! Gente, como as pessoas do WhatsApp tão ofensivas, seja assim não. Queria te ver. Sou muito areia pro seu caminhão. Eu tenho uma BMW na garagem. Vamos dar uma volta? Você acha que vou sujar minha BMW com areia? Essa foi boa. Tudo bem? Sim, e você? Melhor agora. Te achei lindo. Pena que não posso dizer o mesmo. Faz igual a mim. Só menti. Nossa. Soldado caiu, mas caiu atirando. Esse polvo tá muito ácido hoje em dia. Não, é que a autoestima é alta, né? Ah, a minha é. Mesmo sendo tão baixinha? Oi, ainda te amo. Por que disse isso? Eu não quero magoar você. Eu também amo você, só que de um jeito diferente. Amo como pessoa, entende? Ah, pensei que me amasso como dinossauro. Te amo como pessoa. Que bom, né? Porque eu sou uma pessoa. Júlia, vou ir direto ao ponto. Eu queria te levar pra sair, tem como? Poxa, Lucas, não rola. Você é muito feio pra sair comigo. Nossa, velho. Como assim, Júlia? Para de falar isso. Lucas, tem tempo que não nos falamos e tal. Mas é que, tipo, eu tô quase reprovando. Nossa, preciso estudar mais, garota. É, não falar com o Lucas. Preciso muito de ajuda. E tu é o menino mais inteligente da sala. Sabe tudo e tal. Só de estudar comigo? Eu não gostei da Júlia. Ela tá muito... Ó, ele tentou chamar a Júlia pra sair. Ela não quis. Agora que ela tá precisando do garoto inteligente pra prova, tá indo atrás do cara. Pois é. O que que ele falou? Poxa, Júlia, não rola. Você é muito burra pra estudar comigo. Eita. Respondeu, mas respondeu bonito. Oi. Oi. Você é muito linda. Obrigada. Onde posso te ver? Nas fotos. Mas quero te ver de perto. Dá um zoom. Nossa. Que maldade. O que você quer ser no futuro? Médico. Com essas notas, eu não iria no seu consultório. Eu falei médico, não veterinário. Nossa. Essas respostas são muito ácidas ultimamente. Cuidado pra não dar gastrite. Eu não acredito no que eu ouvi. Oi, tudo bem? Tudo e você? Estou bem. É, eu queria te convidar pra sair, mas você deve me achar feio. Quem te disse que eu te acho feio? Não acha? Acho. Eu queria saber quem te contou. Que maldade, gente. Ah, cara. O cara tá tão feliz, aí a pessoa vai lá e pão. Joga ele no fundo do poço. Pois é. Eu ligava pra ela, tipo, todo dia. Por telefone? Não, por sapato. Por sapato. Você liga pra ela por onde? Pela tesoura. Eu pego aqui, ela capita o sinal. Alô? Tá me ouvindo? Olá, quais os valores das pizzas? Temos a partir de 20. Pra onde seria? Aqui ao lado, na pousada do Coco, sabe? Fica 22. Dá promoção pra entregar a Kai. Dois reais de entrega, mesmo saindo a pé no mesmo quarteirão? Então vem buscar. Luana, eu fui assaltado. Levaram-me à beleza. Mas você nunca teve. Nossa. Que triste. Luana, você me dá tristeza no meu coração. Às vezes ela foi pra lua e ela chamava a Ana. Aí ficou a Luana. Nossa. Qual aplicativo você usou na edição dessa foto? Se chama Beleza. Eu sou bonita, eu sou bonita. Ah, já tenho baixado desde quando nasci. E por que não usam? Gente, as pessoas estão muito ácidas. Tô te falando. Só uma patada aqui, né? Ô, traz o suco pra mim. No copo? Não. Joga no chão e vem puxando com o rodo. Ah, a gente já fez essa piada no canal Fala Idearo. Que isso, gente? Fiz. Essa aqui, ó. Amor, pega água pra mim. No copo? Não. Taca no chão e vem puxando com o rodo. Tá bom. Queria que tivesse alguma coisa entre nós, sabe? Eu também. Tipo o quê? Uma parede, um rio com jacarés e 10 mil soldados te impedindo de chegar perto de mim. Que malvado. Muito malvado. Tão malvado que minha folha caiu. Tão ácido que as folhas caem. As folhas no quintal caem, caem. Ô, tá uma latição nesse bairro. O que que tá acontecendo? Eles estão comemorando a promoção do manjericão. Uhul! E, gente, essa aqui é a coleção pets que a gente lançou, né? Então, tem essa aqui do manjericão. Essa aqui do Robson. Olha que fofura. As melhores estampas, as mais lindas e estilosas. O link aqui embaixo. Pra se vestir de manjericão. Vamos todos se vestir de manjericão. Eu acho tendência. Hashtag todos de manjericão. Cozinhando. Olha, dá pra me casar contigo já. Eu aprendi a cozinhar pra não morrer de fome, não pra casar. Ai, ai. Fazer uns miojo, né? Então, bolacha, ketchup, tá aí pra isso. Nossa, credo. O que você tá fazendo? Tô fazendo bolo, tá no forno. Bolo de quê? Chocolate. Ah, não quero. Vou procurar aqui, espera aí. Não achou o quê? Eu te oferecendo. Nossa. Professor, que dia foi aquela sua ida pra Paris? Dia 22 de 2014. E sua defesa de mestrado? Foi em 2013. E a formação da sua filha? Porque essas perguntas eu não estou entendendo. Muito legal de fazer o nosso cara. Amanhã é sua prova, tô estudando sua vida. Porque é só o que o senhor sabe falar na aula. Nossa. Tem aqueles professor que do nada tá falando sobre os rios do Brasil. Aí do nada ele fala. Gente, vocês não sabem. Semana passada a minha geladeira quebrou. Tipo, do nada, assim, no meio da aula. Não, mas o melhor é quando os professores contam coisas da vida que vai ser útil na sua vida. Quando é útil é legal. Quando ele fala que a geladeira quebrou aí... É, aí não. Aí não ajuda muito em nada. Nossa, acabei de me lembrar. A geladeira lá de casa é dando o maior problema. Vocês nem imaginam. Daí eu falei com o meu marido, o Gabriel. Tia, sabe o que eu percebi? Você nunca veio e me perguntou e as namoradinhas. Toda tia faz isso. É que eu sou realista, né, Leonardo? Nossa. Coitado, Leonardo. Pois é, essa foi pesada. Vai me deixar ir pro 0.1? Proxa, professor. Você não tem coração, não? Que eu saiba, coração é pra bombear sangue. Não arredondar nota de aluno. Mas também 0.1? Que arredondar pra quanto, querida? Não, talvez ela ficou com 4.9 e a média era 5, sabe? Ah, tá. Agora eu entendi. Você parece uma nuvem, sabia? Oh, porque eu sou fofo? Não, porque quando você some, o dia fica lindo. O que é isso? Esse latido dele foi muito... Eu nunca ouvi ele latir assim. Você tá rirbando, cara? Até a vírgula faz diferença. E a tua opinião, não. E uma carinha assim. E aí, como andam as coisas? Por enquanto, com as pernas. Ainda não aprendi a voar. Daqui a pouco aprende. As galinhas têm dificuldade no aprendizado do voo. A gente cai. Mas cai atirando. Oi. Não dá pra falar agora, tá? 1%. De bateria? Não, de vontade de falar com você. Gente, é muita acidez em uma mensagem. Se uma pessoa falar assim comigo, eu não volto mais falar com ela. Eu não. Pra que eu vou perder meu tempo mesmo? É verdade. Oi, como posso ajudar? Qual o seu nome? Pode me chamar de Google Assistente. Você tem outro nome? Irineu. Você não sabe nem eu. Gente, o Google disse isso. O Google falou Irineu. Você não sabe nem eu. Quer ser o sol da minha vida? Quero. Ótimo. Então fique a 150 milhões de quilômetros de distância de mim. Isso foi muito doído. Que doce. A pessoa mó. Quero. Gostei de ver os seus cachorros. São lindos. São de que raça? Um é bubu. E o outro? Também. São machos? Um é. E o outro? Também. Por que respondes por um quando pode responder pelos dois? Porque um é meu. E o outro? Também. Ai, que irritante. Lembra aquele episódio do Chaves? É? Nossa, isso é muito irritante. E com a Chiquinha? A Chiquinha. A Chiquinha se comportou mal. E o Kiko? Também. Ô, Teca. Por que você está vestida assim de abelhinha? Porque eu quero. Por que você não aproveita e voa pra bem longe, então? Que novela que é essa? Chiquititas. Já assistiu? Quando eu era criança, a versão original. E as crianças eram ácidas assim? Então. As praias estão funcionando normalmente? Não. Retiraram a areia e desligaram as ondas. Como se a pessoa pergunta se a praia está funcionando no Facebook? Alguém vai responder isso? Alguém lá da praia no Facebook. Ô, alguém perguntou aqui. Deixa eu responder. Sim, a praia está funcionando normalmente. Ei, Letícia. Como eu deixo o WhatsApp no modo noturno? Instale ele de noite. Ai, ai. Essa até que fez sentido. Fez. Amor, onde você está? Estou esperando um ônibus. Se apresse. Está bem, vou esperá-lo com mais pressa. Eu estou esperando um ônibus, tá? Então vai mais rápido. Eu vou fazer o quê? Esperar mais rápido. Vai, 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 vai. Vem logo. Vamos assistir uma filme? Uma filme. Você escolhe. Ok, então. Tubarões assassinos. Os meninos estão perguntando sobre o que é. Uma capivara que pega dengue e dança ragatanga para se curar. É que tem os nomes de filme que já são bem óbvios. Tipo, do que será um filme que o título é Tubarões Assassinos? Vamos fazer um filme onde o título não é intuitivo? Tipo assim? Aí não tem nenhum tubarão e nenhum assassino no filme. Tem capivara. Dóceis. Que se amam. E no fim, o nome do filme era só uma ilusão. Olha aí, já criei aqui a ideia. Só quero avisar que o Boleto venceu semana passada. Que bom que você estava torcendo por ele. Ele venceu, eu estava torcendo por ele. Por que a gente fala venceu, né? Porque na verdade tem que pagar antes, não quando venceu. Então ele fracassou e não venceu. Ele fracassou. O Boleto fracassou. Sonhei com você. Nossa, sério? Sim. E qual foi a melhor parte? Quando acordei. Então não foi um sonho, foi um pesadelo. Maldade. Eu sei, Lucas. Tá nervosa por quê? Eu não tô nervosa. Falei apenas o seu nome. Seu nome não é Lucas, te chamei Lucas. Se fosse Bruno, eu ia falar eu sei Bruno. Tá fazendo o quê? Ouvindo MSC. Tô aqui pensando em você. Não perguntei o que você tá fazendo. Nossa. Acho que MSC é música, né? A pessoa é tão preguiçosa que não consegue colocar mais três letras pra formar a palavra direito. Vai assim mesmo. Oi. Oi. Qual o seu nome? Marcos e o seu? Pamela. Marcos, você joga vôlei? Sim, jogo. Por quê? Então segura esse bloqueio. A Pamela bloqueou o Marcos. Que malvada. Que malvada, Pamela. Oi. Oi. Tudo bem? Aham. Não vai perguntar se estou bem? Não, não quero saber não. É uma? Atrás da outra. Cara, a sua foto do perfil tá horrível. Tô procurando. O quê? Meu interesse em sua opinião. Sujeito no caixa do cinema. A pergunta. Quer uma entrada? Não, quero uma saída. É que normalmente eles perguntam pra qual filme é, não a entrada. É, agora eu tô parando de ir no cinema. Ah, porque já não tem mais as entradas. Porque eu já tô... Eu fiz o transplante e tô perdendo minhas entradas, ó. Maior frio. Você de agasalho e cachecol vem alguém e pergunta. Tá com frio? Não. Tô vendo até que ponto consigo suar. Você tá com o livro aberto nas mãos e perguntam. Você tá lendo? Não, eu tô navegando na net. Quer ver se é o Orkut? Ai, gente, Orkut. Nossa, mas também, ó. É de 23 de abril de 2011. Em 2011 eu tava no Orkut. Essas referências tá meio velha, né? É. Eu te amo. Como você sabe que é amor? Porque penso em ti e não posso respirar. Isso é asma. Nossa, como assim? Não dá pra respirar, né? Maldade, cara. Professor vai ter prova dia 12 do 6. Vai sim. Mas é jogo do Brasil. E você foi convocada? É tipo isso mesmo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã é terça. Legal. Legal. Bem louco. Tá chovendo aí? Cara, eu sou sua vizinha. Não. Às vezes tem nuvem que chove só no lugar. Chove numa casa e na casa do lado não chove. Nunca viu em estrada que você tá andando com o carro, aí você passa embaixo de um lugar que tá chovendo e de repente não tá mais? Isso já aconteceu comigo. Oi, Arthur. Tudo bem? É a Sandra da frente da padaria. Você pode fechar seu portão à tarde quando sai? Seu cachorro fica correndo atrás das crianças de bicicleta. Mentira, que meu cachorro nem tem bicicleta. Muito bom. Seu cachorro fica correndo atrás das crianças de bicicleta. Pausa, pausa, pausa. Hora de lançar esse avião. Mas o que esse avião significa? Aguarde. Em breve teremos um lançamento incrível pra vocês. E não, não é um livro. Em breve. Lembrando da promoção das camisetas e moletons mais lindos desse YouTube, né? E beijos com bluminhas. E beijos com bluminhas.